Oi gente, hoje eu vim gravar um vídeo, primeiro vídeo especial de Natal. Nós vamos estar gravando alguns vídeos, não vão ser muitos, porque esse ano eu falo pra vocês que eu estou sem criatividade pro Natal. Mas eu vou montar minha árvore, vou mostrar pra vocês a nossa decoração, a gente decorando a sala, porque acho que eu vou estar arrumando só a sala, o meu quarto eu não arrumo. Nesses 5 anos que eu estou casada, eu nunca arrumei o meu quarto, nem quando eu morava com a minha mãe, a gente só decorava a sala. E também eu acho que não vai ter muita combinação eu decorar o meu quarto, porque o meu quarto, as duas paredes principais são roxas, as outras duas são brancas, mas eu vou pintar de roxo, é porque a tinta acabou. A minha cabeceira é roxa, como vocês já viram, entendeu? Aí tem alguns quadros ali que são um tom de rosa pra contrastar com o roxo, aí eu acho que não vai combinar, eu vou colocar uma decoração de Natal vermelha, né? Aí, se eu tivesse comprado assim umas bolinhas roxas, aí tudo bem, mas eu não comprei porque eu nunca decorei quarto. Aí vocês vão estar vendo só a decoração da sala mesmo, e se eu colocar alguma coisa na cozinha, porque na cozinha também geralmente eu não coloco nada, eu só coloco a toalha de mesa, que é de Natal, e as travessas minhas que eu tenho de Natal, que é pra quando vai fazer almoço. Pensei que ela ia derrubar o celular, entendeu? Aí eu não decoro, só decoro a sala, tá? Mas vocês vão estar vendo a decoração da sala tudo direitinho, a gente montando a árvore, a gente arrumando a estante e tal. E esse ano eu vou estar tentando fazer uma decoração diferente, porque nesses cinco anos, no caso, nesses quatro anos, que o cinco vai ser esse, eu fiz a decoração praticamente do mesmo jeito, porque a minha sala não tem como eu fazer muita variedade a decoração, então todo ano eu coloco os negócios no mesmo lugar. Aí esse ano eu vou estar tentando mudar, eu vou mudar, mas se eu não gostar, eu volto pra decoração normal, que eu já estou acostumada. Aí eu comprei mais algumas coisinhas pra poder estar implementando na decoração da sala, e vou estar mostrando pra vocês. Não foram muitas coisas, tá? A Maia vai ficar deitadinha aqui, porque a rosinha dela tá aqui, ó, que era a minha, quando eu era pequena, e ela catou, tá? Já destruiu, vai ficar aqui quieta. Eu comprei essa arvorezinha pra colocar na minha estante ali, da sala. Não sei se eu vou colocar na parte de baixo, vocês vão ver. Não sei se eu vou colocar na parte de baixo ou na parte de cima, vou estar vendo na hora. Ela custou R$6,99. R$6,99. Comprei no mundo das utilidades. Aqui na minha cidade, o mundo das utilidades é a antiga loja de um real, que agora, infelizmente, não tem mais loja de um real que na minha cidade. Agora é o mundo das utilidades. Todas as duas que tem é o mundo das utilidades, e não tem nada de um real mais. É só acima de um real. Comprei esse festão verde, porque eu sei que eu tenho um festão lá, que já tá bem surrado, já tá bem destruído. Aí eu precisei comprar outro. Esse daqui custou R$3,50. Tá sem o preço, mas eu lembro, porque era o último que tinha. Eu ainda procurei mais um, caso eu precisasse. E eu não achei. Foi R$3,50. Comprei esse enfeite aqui. Tá fora do plástico, gente, porque já é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo. Tá? E alguém aqui me atrapalhou. Derrubou o celular. Tá? Aí eu comprei esse enfeite. É uma meinha. Pra pendurar. Tem um anjinho, uma flor e algumas pinhas aqui em cima. Custou R$1,50. E também era o último que tinha. Não reparem a unha da pessoa. Também era o único que tinha. Porque as coisas de Natal chegou, acho que no começo do mês. E eu não fui lá ver. Eu fui agora, que já é... Hoje é o quê? 11. Eu fui sexta-feira. Então eu já peguei tudo assim, acabando. As coisinhas mais baratas, que deve ser do Natal passado, que ficou, acabando. Comprei esse kit aqui. Com quatro sinos dourados. R$1,50. Eu tava pensando em trocar a decoração da minha sala pra dourado e vermelho. Só que eu também tenho bolinhas prateadas. E ainda comprei bolinhas e lacinhos prateados. Entendeu? Eu mesma falei dentro da loja. Eu vou comprar só dourado e vermelho, que eu quero mudar pro dourado e vermelho. Mas acabei comprando prateado. Não entendi nem eu por quê. Mas tá bom. Comprei na hora que eu for montar a árvore. Se eu conseguir colocar só os dourados e vermelho, eu vou colocar. Porque eu tô com essa vontade de fazer só dourado e vermelho. Porque todo ano eu faço colorido. Dourado, vermelho e prateado. E ainda tem algumas bolinhas que é colorida. Aí fica... Fica bonito? Fica. Mas fica meio espetaquinho. Comprei dois kits de bolinhas. Que vem seis bolinhas cada. Foi R$1,99. Mas não mexe. A Maria tá querendo pegar um enfeite de anjinho. Esse kit de lacinhos. Que vem três lacinhos. Com um negocinho escrito Merry Christmas. R$1,50. R$1,49. R$1,50. Comprei esses três kits de laço aqui. Que vem seis. Vermelho, prateado e dourado. Vem seis lacinhos cada. Foi R$1,99 cada um. A da kit. R$1,99 cada kit. Comprei esse kit. Maior. Que vem R$12. Foi R$2,40. Foi R$2,40. R$2,39. R$2,40. Deixa só aí, Maia. Comprei dois kits também de bolinha. Prateado. Com seis. Que também foi R$1,99. Deixa só aí, Maia. Comprei. Esse outro kit tem quatro sinos. Também era o último kitinho que se tivesse mais eu tinha pegado. R$1,20. Quatro sininhos pra pendurar, ó. R$1,20. Quatro sinos, ó. Era o único kitinho. Eu procurei, procurei porque ele não achou. E esse daqui também era o último kitinho. Por isso que ele tá sem saquinho. Ele já veio sem saquinho. É um Papai Noelzinho pra pendurar também. Só que ele também tá sem a cordinha. Mas é só fazer uma costurinha aqui e colocar uma cordinha. Custou R$1,99. Ele não é muito bonitinho. Eu não achei ele muito bonitinho. Mas ele já ajuda na decoração. Comprei. Bom, de Natal foi esse. Aí eu comprei esse daqui que é de utilidade pra dona de casa. Foi R$1,50, ó. Duas escovas. Duas pequenas. Que é pra gente limpar a superfície pequenininha, né? Aquela borda da pia. É... Beirada de rodapé. Onde a escova não vai. R$1,50. Duas escovas. Tá balançando ali. E eu comprei dois brinquedos pra essa moça que tá deitada aqui. Comprei uma bolinha. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês, ó. Da bolinha. Foi R$2,29. Que a bolinha não existe mais. Já foi extruída. Por isso que eu não tô nem mostrando. E comprei um negócio que era três bone... Três... Negocinho de morder, penduradinho um no outro. Foi R$6,99. Que ele tá aqui, ó. Mas também já foi destruído, ó. Aí eu tive que pegar a bolinha. Pode dizer. Isso daqui era uma bolinha. Peguei a bolinha e enrolei nos três aqui. Tá vendo, ó. Ele foi destruído. Aí ficava... Um enfiado aqui. E o outro enfiado aqui na parte de baixo. Aí ficava pendurado assim. Mas ela destruiu. Então soltou. Isso aqui era uma bolinha. Que vocês viram na foto aí. Eu usei a bolinha pra amarrar. Voltou sem um outro brinquedo. Então, gente. As minhas compras de Natal foram essas. Eu não comprei pisca-pisca. Porque eu já tenho pisca-pisca. Fiquei rouca aqui. Não sei porquê. Mas é. O que foi Seresma? O que que tá acontecendo com você? Tem pulga? Não. Graças a Deus. Então, as minhas compras foram essas. Eu não comprei pisca-pisca. Porque eu já tenho pisca-pisca. Na minha árvore ficam dois. Aí na outra que eu coloco lá. Onde vocês vão ver. Na em cima, assim. Tem mais um. E tem um outro que ficava na porta. Só que eu tirei. E tinha um que ficava na janela. Então, pisca-pisca eu tenho bastante. Tenho esse aqui também. Que se precisar, eu tiro. E tem um que... No começo do canal, quando eu gravava lá na cozinha, eu também colocava. Então, eu tenho esse também sobrando. Aí, vocês vão estar acompanhando aí a minha decoração. A gente vai decorar hoje. Eu já vou estar postando esse vídeo hoje. Pra liberar a memória. Porque o meu celular não tem memória. Aí eu vou postar esse vídeo. Vou gravar decorando hoje mesmo. Hoje é domingo, dia 11. O Júlio está trabalhando. Antes que alguém pergunte. E aí a gente vai decorar hoje. A gente já vai gravar. E eu devo postar pra vocês. Essa semana ainda não vou falar o dia. Porque eu não gosto de prometer. Que às vezes acontece algum imprevisto. E eu não consigo postar. Aí eu tenho que ficar aí nas redes sociais. Falar, ah, gente, não deu pra postar e tal. E eu não gosto disso. Eu prefiro soltar e soltei. Tá? Do que eu me programar. Por isso que eu não tenho uma programação no canal. Segunda, terça, quarta. Segunda, quarta, sexta. Eu não gosto de programar. Porque às vezes acontece imprevisto. E eu não consigo postar. Entendeu? Aí tem gente que não me acompanha nas redes sociais. Não sei porquê que não me acompanha. Mas aí não fica sabendo. Que aí às vezes se eu não puder postar. Eu vou e explico nas redes sociais. Não, gente, não postei. Por isso e isso e esse motivo. Mas aí tem gente que não fica sabendo. Aí acha ruim. Ah, ela não postou vídeo. Falou que ia postar, não postou. Entendeu? Aí por isso que eu não gosto de me programar. Eu prefiro pegar e postar. Tá bom? Mas o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou... Se mamãe pegou. Se você gostou, curta. Compartilha. Né, minha filha? Fala pra eles. Tem que falar pra eles. Se você gostou, curta. Mamãe pega ela. Curta. Compartilha. Comenta as sugestões de vídeo pra gente. Continua se inscrevendo no canal. Ativa as notificações. Pra você não tá perdendo nenhum vídeo. Tá? Sempre deixa o seu like. O seu comentário. Porque o YouTube não manda notificação pra todo mundo. Tá? Mesmo você ativando o sininho, ele não manda. Você tem que tá deixando pelo menos um likezinho pra mim. Um comentarizinho. Porque eu faço o possível pra responder todo mundo. Tá bom? É... Venha fazer parte da nossa família. Meu Deus! Tá. Tá bom. Vai brigar pra lá. Venha fazer parte da nossa família. Vai derrubar o celular, Maia. Vai sacudir ela aqui agora? Ela fica me olhando, gente. Olha só. Ui! Eu falando com ela, ela fica me olhando. Venha fazer parte da nossa família. E junte-se a nós, valeu? Tchau. Fica com Deus.